Oi, gente! Roberto Rindo Biscuero aqui. Orgasmos à Venda, o Lado Sombrio da One Taste, é o novo documentário de crime da vida real que a Netflix colocou no seu catálogo, que antes de ser colocada na plataforma já causou controvérsia, processo judicial nos Estados Unidos, porque algumas participantes desse projeto, dessa startup de bem-estar sexual, que depois virou culto religioso, sexual, alguma coisa assim, processaram a Netflix porque ficaram sabendo que a empresa usaria vídeos feitos, gravados lá dentro, durante as aulas, para aprender a dar orgasmo para a mulherada e coisas assim. Então elas ficaram com medo de serem expostas, né? Queriam proibir que o documentário fosse ao ar. Só que um juiz de Los Angeles votou a favor da Netflix dizendo que, como a empresa alegou que a maior parte dos vídeos já eram de domínio público, que foram dados pela própria One Taste, que estavam no YouTube, também porque a empresa está sendo investigada pelo FBI, então pode ser importante, e como alerta para os espectadores, falou que a Netflix podia colocar no ar esse documentário. E assim foi feito. Como eu sou menino, né? E sou menino já há quase 56 anos, quando começou a montar a historinha e apareceu o primeiro tiozinho lá, eu já sabia onde a história ia dar. Por quê? Porque como sendo menino há quase 56 anos, eu frequento churrascos com meninos, vestiários de meninos, aqui na Argentina, nos Estados Unidos, ou mesmo perguntando informação em Estocolmo, por exemplo, para meninos, ah, de que tem uma cerveja legal, aí o cara me responde assim, o sueco lá em inglês, para mim e para o amigo que estava comigo. É tal, mas se você quiser encontrar Tussi, não sei o que, você vai em tal lugar. Homem é homem, né? Em alguns, não todos somos iguais, mas há muitos que falam assim. Então eu já sabia para onde o documentário ia levar, ou pelo menos intuía. Mas antes de comentar mais especificamente, eu gostaria de convidar vocês a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilharem-nos, eu agradeço bastante. Então, sei lá quanto tempo atrás aí, surgiu uma startup que era dirigida por uma mulher, e que prometia uma cura, ou uma ligação de bem-estar, que ligava o orgasmo à espiritualidade. Então, no começo, as pessoas se juntaram a essas aulas, a esse grupo, porque, eu acredito especialmente as mulheres, os homens também, pela falta, segundo eles, de contato físico. Tinham dificuldade de encontrar parceiros, de encontrar contato físico, nesse mundo que é tão corrido, em que as relações são mediadas pelo computador e tal. Isso tudo em São Francisco, e muito bem pago. Você vai ver que a maioria das pessoas que estão ali são brancas e tal. Quando eu vi o primeiro tiozinho, que depois ele largou o emprego, ficou dez anos nesse coisa, um ano teste aí, quando eu vi o tiozinho, eu já falei, como bom homem, eu falei, tá bom, você entrou nesse negócio. Porque ele ficava falando, não, que era bom, que era legal praticar orgasmo com as mulheres, porque, imagina, eu sentia uma conexão com elas, o que elas estavam sentindo, eu sentia também. E eu ouvi o primeiro depoimento dele, falei, tá, você queria ter papo, você é feio pra burro, você só conseguia mulher desse jeito aí. Porque eu vi as fotos, mulherada bonita e tal. Ai, como o Roberto é malvado. O Roberto é menino. O Roberto sabe o pensamento de alguns meninos e quando meninos estão mentindo ou estão falando que é conveniente. Porque durante todo o documentário, embora ele fale depois mais pro final um certo mal, mal da empresa, mas nunca é tão mal quanto as mulheres que falam. por quê? Porque aí essa empresa vai ficando cada vez mais agressiva, as práticas vão ficando cada vez mais agressivas, a ponto de não só virar um culto religioso, sexual, mas a ponto de a mulher lá, que era líder, que tá solta, rica até hoje, começar a falar assim, não, se você for estupro, não existe estupro ou violação se você pensar que é violação. Se você aceitar e não pensar nisso como uma violação, não vai ser uma violação. Quando falou isso, eu pensei, bom pra homem isso, esse discurso maravilhoso pra homem. Então, você tá livre pra estuprar, é culpa da mãe, é só a mulher. Não, não foi estupro. E aí vai ser uma série de conceitos lá que eles vão julgar, do tipo, libere a besta fera que é em você, desconstrua o seu parceiro, e aí então tem um outro cara, esse é mais bonitão. Não sei, ele estava lá pra transar grátis e depois ele virou funcionário da firma, estava lá pelo ding, ding. Tem que prestar atenção nessas coisas, né? Tanto é que ele reclama que prometeram 20% do que ele conseguisse, mas aí ele foi descobrindo que esses 20% eram divididos em tantos, tantos, ele estava vendo o dinheiro. Aí tem uma hora que esse menino diz assim, que teve uma hora lá que uma das colegas de trabalho, não sei o quê, foi detonada, porque alguém colocou a besta pra fora. E ele ficou, eu até hoje não me perdoo de não ter em socorro dela. e eu falei, coitado desse menino! Que dó! Ele não foi em socorro! Eu tenho que ter dó dele e não da mulher que foi detonada, porque você vai ver histórias lá de mulher que teve lábio rachado, porque assim, era o homem soltando a sua besta, a sua fera. Isso era culpa da mulher. Olha como foi esse discurso, tá? Então, é uma série assim, e supostamente pessoas bem educadas, no sentido educacional, com grana e tal, emocionalmente frágeis, né? Eu não costumo julgar essas pessoas. Agora, os meninos estavam lá pra isso, pelo menos os dois entrevistados, pra comer e pra ganhar dinheiro fácil e pegar a mulherada, né? É, era isso que tava. Uma coisa que eu achei que ficou faltando no documentário é assim, por que que esses discursos de bem-estar totalmente não científicos ganham tanto destaque numa era em que você tem informação supostamente disponível, tá? Porque você tem... Essa one taste foi elogiada e divulgada por uma das Kardashians, pela Gwyneth Paltrow, que virou guru desse tipo de bobagem New Age, né? De trocar médico ou trocar vacina por, sei lá, chupar rolha da garrafa de vinho que dá certo. Rolha, que eu falei. Né? Então, assim, as pessoas ouvem essas bobagens dessas mulheres que elas não têm meio cérebro pra ciência, mas têm o cérebro inteiro pra marketing, ganhar dinheiro e aparecer. Isso deve estar ligado com a queda na vacinação das pessoas. Poderia ter botado algum talking head, alguma cabecinha falante, como dizem em inglês, de algum especialista tentando explicar isso, né? Se há uma conexão entre esses discursos. Porque parece uma coisa assim, deveria ser o contrário, mas, né? Com... Quanto mais informação você tiver, mais a informação científica vai correr. Parece que não, que os antifacinas estão cada vez mais empoderados, blá, blá, blá. Poderia ter isso no documentário pra ver se tem alguma correlação. Ou, pelo menos, tentar explicar pra gente. Mas, assim, pelo menos pra você saber de uma história chocante, isso, o documentário é bom nesse sentido, né? E, fechando, eu tenho, claro, né? Muito mais dó das mulheres que foram brutalizadas, vitimizadas, do que, pelo menos, os dois homens que eu vi lá. Ah, marmanjado, vai. Tchau.